Se você recebesse uma receita médica, escrita assim, você conseguiria saber a solicitação do médico? Pra um paciente é muito difícil, não só pra ele. Acredite, o farmacêutico, às vezes, também passa por aperto. Tem receitas que são ilegíveis. A gente tem muita dificuldade com algumas receitas. Como é que vocês fazem assim, pra tentar entender o que o médico tá pedindo? Nós temos um grupo de farmácias que um ajuda o outro. Porém, tem situações que a instrução é pedir pro paciente voltar ao médico. Esta receita, o ADI, que tem 30 anos na área de farmácia, conseguiu traduzir pra gente. Mas já aconteceu de não vender o produto por não entender a letra do médico. A gente tem que ser honesto. Chegar ao ponto de falar, ó, infelizmente eu não entendi o que tá escrito aqui. A receita médica tem que ser legível. É o que diz o Código de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina. Todos os dados, sejam dos medicamentos, da dosagem, da forma de usar, devem estar compreensíveis para evitar riscos ao paciente. Basta uma letra trocada, uma palavra confusa e o resultado pode ser um remédio errado ou dosagem incorreta. O próprio Código de Ética traz em seu bojo, no artigo 11, capítulo 3, vedando ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma ilegível. O Cremego acredita que a situação já foi pior uns 10 anos atrás, mas que hoje a tecnologia veio para ajudar os médicos. Receitas digitadas ou onlines são a melhor opção. Durante a pandemia, o CFM disponibilizou para todos os médicos o certificado digital. E junto a isso, também conseguiu que a gente pudesse fazer a prescrição eletrônica. E nessa prescrição eletrônica, você a faz de forma digital, evitando que essas letras que ninguém consegue ler, continuem perpetuando dentro da medicina. Mas se a receita ainda chega na farmácia escrita à mão, o Adeir aconselha. Na dúvida, é melhor você deixar de vender do que às vezes vender alguma coisa com insegurança.